Música Repórter da TNT Esporte da Argentina, caiu na folia rapaziada Ih, tá jogando no Brasil, ó Tener en casa tu mamá, que seguro que sobre los años, nunca nos vamos a olvidar Con mi vida con nosotros la pasión, que no es feliz y yo Que sigo a todas partes, boca a huevos y un ador de la noche de la noche Y al poner a dulce de la noche Fue mi corazón 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 Rere a la JuChu, el campeón tu y el resto va a tomar lute Sorriar, sorriar, que é tempo de sorrir, sorrirar Mas calamos na dor de margentina, mas a doce da noite pula o jogo todo Não é pequena como o mano bota fogo, mas caí no seu caminho ao merecer Nunca fizeram uma festa com a gente, e o mesmo até o lado Nencer, vencer, 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 vencer Não sou da Belu, dá-lhe vencer, dá-lhe vencer Agora vamos ver a Libertadores Louvão, tricolores, agora vamos ver a Libertadores Rapaziada, com função generalizada, todo mundo invadindo ali o bagulho da Comebol, bala de borracha, mano, o carioca não conhece limite, rapaziada, o bagulho é foda. A bola do jogo, rapaziada. E ali está ela, rapaziada, o sonho de todos, a glória eterna, a taça Comebol Libertadores da América. Comenta aí quem tu acha que vai sair campeão, vocês já viram o resultado, então me diz aí, torce pro campeão? Fala pra mim. O time tem que estar com a minha linha, hein? Bom dia, rapaziada, hoje é sábado, dia 4 de novembro, são 11h30 da manhã, estamos indo para o Maracanã, vamos que vamos, hoje é o dia da final, tô ansioso igual torcedor, que seja um jogo incrível e vamos que vamos. O meio de transporte sempre é o maior raiz possível, rapaziada, vamos de 390 para o Maracanã e aqueles piques. O que é o Maracanã e aqueles piques? Obrigada. O sentimento verde, branco e gerenar Camisa tricolô e a bandeira ao vento Meu fluminense eu vim aqui pra te apoiar Fula! Olê, olê Quanto e por eu amo você Vestimento verde, branco, migrena Camisa, tricolor e abangue no vento Açaia, cerveja, vem gelada Vamos pro migrecer Atrás do gol, a maconha é liberada Açaia, cerveja, vem gelada Então é isso, rapaziada Já nos encontramos aqui Nos arredores do estádio do Maracanã Pra acompanhar o Fluminense nessa final histórica de Libertadores Vamos que vamos Esse é o clima, rapaziada Esse é o clima Esse clima aqui é esse, rapaziada Somos Fluminense Rapaziada, vi lançar o kit duplo, tá bonitão Ficou da hora Ficou da hora, moleque, moleque Moleque, moleque, moleque Tá ligado, eu penso só pra nós, hein Tá ligado Rapaziada, comigo é assim, comigo não dá Eu falei que ia ficar imparcial Que eu ia tentar, porra, tá ligado Fazer o bagulho certinho Mas não dá, eu não consigo ser imparcial, não Comprei a camisa do Fluminense, amigão ali Passando desconto que nós é, porra Da mesma quebrada E vamos que vamos Hoje eu vou torcer pro tricolor Acima de qualquer coisa A gente é brasileiro Vamos que vamos, rapaziada Música Caralho Olha o silêncio rapaziada O silêncio do River tem que apoiar também A gente pega a stade Vai dar pra uma Gr Yo rättar Viva a stade Mas acredita que o novo dia vai aneurar E uma hora vai chegar Uma hora vai chegar Private chegou no staidio rapaziada albusão do clube Integrado Corrente! Especializador, rapaziada. Esquece tudo. É o tricolor. É o tricolor. É o tricolor. Olha o fio. Olha o fio. E é isso, rapaziada. Com esse clima, faz essa vibe. Com essa torcida maravilhosa que a gente começa aqui. Show. Virava libertadores a glória eterna. Show. 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 A Rádio é que começou, o jogo é que rolou. A Rádio é que o coração, o tempo é que rolou. A Rádio é que rolou, a Rádio é que rolou, a Rádio é que rolou, a Rádio é que rolou. Final do primeiro tempo, Fluminense 1, Boca 0. Gol de Germancano. Rapaziada, bola na marca. Rola a bola para o segundo tempo de Fluminense, Boca. Sai o zagueiro Felipe Melo, rapaziada. Vamos te aplaudir. Entra Marlon, ex-Mozard. Rapaziada. Caralho! Corra! Corra! Caralho, rapaziada. Caralho! Corra! Corra! Caralho, rapaziada! Corra! 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 Hoje ele é feliz com aquele jogador Caralho Caralho Puta Puta mesmo, rapaziada Quase Final do tempo é regulamentar, rapaziada Agora o negócio é a prorrogação Vamos ver quem tem mais ferro Ai caramba Não, não é isso Não, não é isso Não, não é isso Não tem mundo mais É do Fluminense Muita festa nessa porra Muita alegria Olha o passo É o João Barbosa O golaço de João Vamos caralho É bandeira É tudo Hoje é noite É verde, branca e granada No Rio de Janeiro E isso aqui é a história Isso aqui é a história O J.K. é dançador de Urubu 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 Vai conferir o cartão no bar, rapaziada Vem aí que ele vai olhar Agressão, agressão Agressão contra o zagueiro Nino Já olhou Expulso! O jogador do Boca está expulso Frank Fabra está na rua Bilhão do primeiro tempo da prorrogação Luminense 2, Boca Junor 1 O clube vai pegar o Catassa Bota essa toca, caralho A bola pro segundo tempo da prorrogação Aqui vamos E aí, caralho Caralho, olha atrás, olha atrás Puta que pariu Ai, que filho da puta Ele pediu a bola Ele pediu a bola Ele pediu a bola Ele pediu a bola O clube vai pegar o campeão E aí, que filho da puta O clube vai pegar o campeão da Copa Libertadores da América É campeão Campeão Chupa de cerveja, de maranjeiras 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 Chupa de cerveja, de maranjeira Chupa de cerveja, de maranjeira Chupa de cerveja, de maranjeira